O que? Não, não tô acreditando nisso não. Você ainda não sentou o dedo no like, o dedão pra cima? Meu filho, e não se inscreveu no canal ainda, mas não é possível, Marquinhos. Me ajuda aí, né? É, meu povo, minha forma, me ajuda aí, pá. Vai lá antes de assistir o vídeo, dê lá seu dedão pra cima e se inscreva no canal. É, se inscreva no canal e ative o sininho, ó, igual tá fazendo aí do lado, que é pra você não perder nenhuma notificação aí do Marcão, é. O objetivo é operante, meu povo, minha forma. É, viu aí o recado do Marquinhos, né? Se inscreva lá no canal. Bora pro vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha forma. E aí, tudo bem com vocês por aí, né? Fiquei com a gente aqui, tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus. E Oncotô, Oncotô aqui ainda pelas terras francesas, aqui na Nacional 154, aqui na região de Drô, já passamos já a Drô ali. Eu ia até filmar, mas só que a GoPro deu um berro ali, então não deu pra filmar. Então, estamos aqui pela cidade, é, pela cidade, pela Estrada Nacional 154. Estamos bem, graças a Deus. Vou já virar vocês pra frente, que vocês querem ver a paisagem bonita, né? Não essa paisagem bonita do lado de cá, mas a do lado de lá, né? Então, vou virar vocês para frente, tá bom? É isso aí. Quer falar alguma coisa, Marquinhos? Ai, Marquinhos, aponta a câmera pra mim aqui, que eu quero dar bom dia aí pro meu povo, minha pova, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova. Tá tudo bem, né? Aqui tá tudo bem, rapaz. Tá, é um calor. Marquinhos, informa pra nós aí, Marquinhos. Temperatura local. Rapaz, tá calor mesmo. Temperatura local nesse momento que são de 27 graus, Marquinhos. E a hora, Marcão? Qual é a hora? São 10 e meia da manhã. E que dia que é hoje, meu filho? Vai, desembucha. Ah, hoje é dia 2 de junho de 2020. É, Marcão, aí sim, hein? É, e o céu tá, ó, olha lá. Zulim, Zulim, meu filho, olha que pelota de sol que tá ali, olha que beleza. Fenomenal. Tá mesmo bonito, Marquinhos, o dia hoje, hein? Tá mesmo fenomenal, hein? Tá um espetáculo. Estamos aqui chegando em Chartres. Olha lá a catedral de Chartres, lá, os balões lá. Entra a rotatória à direita e tome a primeira saída para o 115 e 4. É a catedral de Chartres. Agora, presta atenção no movimento da estrada aqui na França, hein? Estamos aqui na 1154. Tá muito movimento. Aqui vão, estão liberando aos poucos, né? A vida normal. Liberando aos poucos. E hoje é terça-feira, tá um movimento muito grande. A fila pra passar ali na rotatória. Já tá a fila assim, já quatro rotatórias aí pra trás, aí. Olha aí o trigo. Que beleza, olha. Quem produz é o francês, tá? Tá doido, mano. Francês, espanhol, país inteiro é agricultura. Impressionante. Vamos aqui contornando a cidade de Chartres. O Renaultzinho aqui abriu os bicos, ó. O Renault 5. Deu berro. E o trânsito agora vai parar aqui na rotunda. Estamos a 300 metros da rotunda. Em 300 metros, entrei na rotatória e tome a segunda saída para a N123. Cheatings. Implemento a trânsito. E fazemos. Implemento a piqueza. E essa geringonça na frente aí? Quem sabe o que é? É uma colheitadeira, né? Bem larguinha ela, né? Essa geringonça aí. Colheitadeira. Entrei na rotatória e tome a segunda saída. Tá difícil, hein? Bora, fi. Bora, fi. Lá vai ela. New Holland. Pegue a segunda saída para a MCN23. Vamos ultrapassá-la. Você está na região de Luizante. Prepare-se para atravessar a rotatória em 1,3 km. Ultrapassei lá. Lá vai aí o... O batedor. E é isso. Olha aí, o móvel minha, tá? Vai dar para aquela rotunda ali, ó. Praticamente já voltou ao normal o trânsito. Praticamente está normal já. Olha o tanto de carro para mim ali, ó. O limite de velocidade é de 80 km por hora. Muito movimento. Está voltando tudo ao normal, graças a Deus, né? Rapaz, ali, hein? Quando eu estava saindo de Juan para entrar na autoestrada A13, a GoPro estava carregando a bateria. Senão eu tinha filmado. Um camarada num Peugeot 308. Peugeot 308. Estava saindo da Nacional para poder... É uma bifurcação, né? Estava saindo da Nacional para poder entrar na autoestrada A13. Aí, de repente, passou um... Esse Peugeot em altíssima velocidade. Do meu lado direito. Do meu lado direito. Vou ultrapassar do lado direito. Depois entrou na minha frente. E, assim, a um quilômetro da bifurcação, o cara ficou fazendo zigue-zague. Ficou fazendo zigue-zague. O cara dava seta para um lado, não ia, dava seta para o outro, não ia. Depois piscou o pisco-alerta e ficou ali fazendo zigue-zague. Pessoal, eu pensei comigo. Ou esse gajo está bêbado ou ele está muito perdido. Porque não tem lógica aqui, não. Beleza. Aí, depois ele entrou para onde eu ia entrando também. Que é a saída para entrar na autoestrada A13. E diminuiu a velocidade de uma vez. Ficou andando ali uns 40 km por hora. Dei o pisca, passei ele, dei uma buzinadinha para ele, né? Para ter mais atenção ali. Não diminuiu a velocidade de uma vez, assim, em frente do caminhão. E pronto. Eu não sei se ele ficou irritado com aquilo ou se não. Mas o cara estava embriagado. Só pode. Não tem lógica, não. Rapaz, quando entrou na A13, aí fica três faixas. Três faixas. Fui ultrapassar um caminhão. Aí, ele veio me ultrapassando. Esse rapaz do Ligiano. Veio me ultrapassando. E ele veio me ultrapassando e jogando o carro dele para cima de mim. Não sei se fez por querer, mas eu acho que é porque estava embriagado mesmo. E tinha uma menina, uma mulher, sentada, deitada, deitou o banco todo, fez de cama e estava dormindo. O cara pareou do meu lado e começou a vir com o carro para cima de mim. Eu fui e buzinei, porque aquilo ia encostar no caminhão. Assim mesmo assim, debaixo da minha porta aqui. Eu fui... Vamos entrar aqui à direita. Na Orleans. Fui e buzinei. Ele ficou irritado, né? Que eu buzinei, né? Ele ficou irado, pai. Aí, porra, abriu o vidro dele lá e colocou o dedo obsceno para fora. E tal. E começou a gritar dentro do carro. Não, esse cara está meio embriagado. Está meio embriagado. Ah, rapaz. Eu fui e fiz sinal para ele que ele estava embriagado, né? Porque ele tinha bebido umas... O gesto. Rapaz, mas o homem virou o saci dentro do carro. Opa, pera lá. Está me vendo aqui, filho? O cara virou o saci dentro do carro, rapaz. O que ele fez? Ele acelerou o carro e entrou na minha frente de uma vez, rapaz. Achei que o carro dele ia capotar do jeito que ele fez. Capotar e bater aqui na lateral, na quina do caminhão. Do jeito que ele fez. E se ele tivesse freado o carro dele na minha frente, não ia dar tempo de eu fazer nada. Ia passar em cima mesmo. Que não ia dar tempo de eu parar. Ainda mais que era uma descida. Era uma descida ainda por cima. Mas depois ele foi e sumiu lá para frente, sei lá para onde que ele foi. O gajo estava embriagado. Nossa, tem gente doida no trânsito. Tem para todo lado mesmo. Não tem jeito, né? Misericórdia. Mas falando de coisa boa, né? Estamos aqui na ilha 154 outra vez. Pegamos ela aqui outra vez. Que ela se divide ali e depois emenda para cá de novo. É esse canal, ó. Que absurda. Vamos aqui entrar na vila de Bonville. 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 Bom, você está na região de Jelineville. Jelineville. A 300 metros, entre na rotatória e pegue a segunda saída. Uma filazita aqui. Com pista de caminhada, pista para bicicleta. Entrei na rotatória. Com esse outro outrozinho velho ali. Olha lá. Que leve, velho, hein? Uns 40 anos. Orleans. Vamos entrar aqui na vila aqui, minha gente. Vamos entrar aqui na vila. Vamos ver o nome da vila. Entrei na rotatória e pegue a terceira saída para N254. A Matilde está mandando eu ir para a terceira saída. Só que ali eu vou para a autoestrada. Só que eu não quero ir pela autoestrada. Entrei na rotatória e tome a terceira saída. Eu vou pela nacional. Vou pela nacional. Vou pela nacional aqui, ó. Pegue a terceira saída para 10. Vou para aqui, ó. Ela vai dar novo cálculo da rota. Novo cálculo da rota. Olha aí. Tudo de pedra. Que maravilha. Fenomenal. Tapete preto aqui está novinho. Olha aí. Mais de 200 anos nessas casas. E acabou já. Ah, seu Zé. Vai para casa. Olha aí a platinha. Acabou. Acabou. Pois é, pessoal. A última vez que eu passei aqui, eles estavam fazendo aquele armazém lá do fundo. Vamos fazer, ainda está pronto, bonitinho. Caminhão transitando lá e tudo, ó. Construindo esses outros agora aqui à frente. Construindo outro aqui na frente. Eu vou parar ali à frente para almoçar. E comprar ali um puti-puti. Um piorgute. Comprar também ali umas alfacezinhas, umas laranjinhas, as bananinhas. Comprar ali um café e um toddy. Não, porque aqui não tem toddy, né? Comprar um chocolatado. E boa. Só obras, ó. Que maravilha, ó. Então é isso aí, pessoal. Vamos passar a régua no vídeo aqui e fechar a conta. São com imagens aqui da estrada T954. Que eu me despeço de vocês. Aquele like com o dedão para cima para fortalecer nossa amizade cada vez mais. Lembrem-se, se for beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. E tudo de bom para quem acompanha o Marcão, para quem acompanha também. Forte abraço. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se inscrevam no canal. Tui. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto